O meu estupro já está sempre de quatro horas. A apresentação do coral do IFP aqui do Teatro Maria Bonita. Boa noite, minha amiga Veridiana, acompanhando o nosso trabalho de longe. Estamos aqui no Teatro Maria Bonita, conferindo aqui a apresentação do coral do IFP. E eu acho que tudo fará do Piauí. Música 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 Música